Olá, queridos, canal Apocalipse e Final dos Tempos, 15 de março de 2022. Amados, nesse vídeo eu vou compartilhar uma experiência vivida pela irmã Silvane Silva. Minha querida, muito obrigada por ter deixado aqui no canal a sua experiência. E essa, amados, foi uma experiência de audição que deixou uma mensagem. Vamos a ela. Shalom, irmãos. Tive essa noite uma revelação em audição que disse Quatro meses foram lidados, três já se passaram. A metade do terceiro mês é de preparação, o quarto é de júbilo. A voz disse, escreva. E eu disse, não vou esquecer. E a voz disse, escreva. Então levantei e escrevi. Que venha o rei Yalcha. E a voz disse, não vou esquecer. 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 E a voz disse, não vou esquecer.